Fala massa atleticana, tudo bem com vocês? Nesse vídeo traremos alguns pontos levantados na entrevista de Rafael Meninha, Rádio Itatiaia em especial as finanças do Galo e a necessidade da SAF Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sabendo de notícias rapidinhas do Galo sem enrolação e sem lenga-lenga E se você curtiu o vídeo, dá aquele like para valorizar o nosso trabalho, beleza? Vamos ao vídeo Com dívidas batendo as portas de 1 bilhão e 400 milhões Galo vê urgência na aprovação da SAF Débitos onerosos que incidem em juros pesados corroem boa parte da receita do clube Em 2021, os juros bateram a casa dos 87 milhões de reais Já em 2022, 8 milhões de reais ao mês E deve fechar o ano com um total de quase 100 milhões de reais Para aliviar um pouco as dívidas, o Galo concretizou a venda da segunda metade do shopping em Diamond Mall, pelo valor de 340 milhões a Multiplan Mas segundo Meninha, este valor ajuda, mas não é o suficiente Em entrevista à rádio Itatiaia, Rafael Menin, que além de vice-presidente do Conselho Deliberativo é um dos grandes mecenas do clube, afirmou que a SAF é a grande salvação do Atlético Rafael chegou a comparar a situação do Galo com uma pessoa que remando contra a maré usa coletes de chumbo Na última segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Atlético se reuniu e debaixo de muita discussão, a SAF foi uma das prioridades a ser tratadas pelo clube Confira na descrição outros vídeos sobre essa reunião Na última sexta-feira, Rubens Menin, pai de Rafael, que é um dos grandes mecenas do clube afirmou que a SAF do Galo já tem oito interessados e que uma está bem à frente das outras É isso aí pessoal, não é um vídeo muito agradável eu já fui criticado por esse tipo de vídeo, mas a torcida precisa saber a situação do clube Esperamos que o ano que vem, com a SAF sendo aprovada e a Arena MRV sendo inaugurada poder dar notícias muito melhores aqui e que o Galo realmente mude de patamar É isso aí, um abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui e é nóis!